E o que dá sustentação à sua cadeira, cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella, eu voto por Plínio de Arruda Sampaio, eu voto por Evandro Lizin Silva, eu voto por Arraes, eu voto por Luiz Carlos Prestes, eu voto por Olga Benário, eu voto por Irizola e Darcy Ribeiro, eu voto por Zumbi dos Palmares, eu voto não. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, votou não, totalizando 76 votos. O Estado do Rio de Janeiro está aqui caminhando pelo plenário. Perguntem para ele se hoje ele mandou para a Assembleia Legislativa do Rio um projeto de isenção de 650 milhões de reais para Ambev no Estado do Rio de Janeiro. Isso foi hoje 650 milhões de reais de isenção para Ambev no Estado do Rio de Janeiro, utilizando como justificativa que geraria 200 empregos. Se esse recurso fosse dividido pelos 200 trabalhadores, cada um receberia 3 bilhões 250 mil reais. Mas é razoável que essa casa aprove essa matéria depois de, no dia de hoje, o governo do Estado ter mandado uma isenção de 650 milhões de reais. Estou aqui com o deputado federal do PSD, Glauber Braga, que está visitando o Goi Jesus, ele está correndo a rechar o Noroeste, nós com o ministro todos já fazendo as articulações restovadas por um Estado do Rio. Ele vai falar um pouco dessa sua jornada de articulações políticas aqui no Noroeste. O que você tem a vontade? Eu quero, primeiro, te agradecer por essa oportunidade, por a gente estar fazendo esse bate-papo, essa conversa, onde eu estou tendo a oportunidade. Além de conhecer mais profundamente a geografia da região, mas a gente está prestando conta de oportunidade. Desde o início do trabalho, eu vim procurar fazer um contato participativo. Essa tem sido a espírita da atuação. A gente conversou no início, as pessoas dizendo que eram malucos, quais audiências públicas eram as transações de hoje. Chegando numa praça, subindo no banquinho, dizendo quais são as tarefas do deputado federal, o que eu tinha feito durante o mês, respondendo as perguntas, os questionamentos. Depois a gente iniciou também um processo inédito no Brasil, que foram as emendas participativas. E cada deputado federal, por ano, tem aproximadamente 15 milhões de reais para disponibilizar aos municípios em emendas parlamentares e individuais. E ao invés de eu fazer isso, sentando única e exclusivamente com o prefeito, a gente consulta as comunidades do local. E as reais necessidades, as demandas das comunidades. Exatamente. Eu sinto sempre um exemplo que para mim é simbólico, que é o município de Trajano, de Moraes. O Trajano já teve mais de 70 mil habitantes. Hoje, o Trajano tem menos de 10 mil, além ainda 100% do seu esgoto não tratado. E a gente fez um encontro de emenda participativa lá. E a comunidade local escolheu, em 500 mil reais, começar a fazer o seu primeiro trabalho no forno. Então, hoje aqui nessa visita, o município de Bom Jesus, e a região noroeste e a região norte, a gente vem prestando conta do que eu tenho feito no exercício do mandato com o deputado federal. E ao mesmo tempo, conhecendo cada vez melhor a realidade do município. Pegaram algumas informações, já conversaram com alguns vereadores, vários segmentos que falaram aqui. Você certamente perdeu os livros de cada um deles, as carências, os projetos. Segmentos diferentes, até, os vereadores de sustentação do governo, vereadores de oposição. Porque com o contraditório, a gente consegue conhecer e identificar melhor a geografia política do município. Com certeza.